Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox, porque hoje eu vou testar sites que prometem Robux de graça para as pessoas. Antes de começar o vídeo, já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo novo, nenhum vídeo aqui de dica e nenhum vídeo de gameplay, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Bora pro nosso primeiro site, que é o Blox Award, Blox Award, não sei pronunciar o nome, mas esse aí mesmo, que tá aí na tela. Ó, eu vou deixar os links dos sites aí na descrição, tá bom? Vocês vão passando lá de site em site. Esse daqui começa assim, tá? Aqui você tem que registrar, fazer o login, eu vou clicar aqui em Start Now, aí você consegue logar com o seu nome do Roblox ou com a conta do Google, né? Vou logar com o nome do Roblox. No caso, vou colocar aqui meu nick, né? HighgamerYT, Enter, vamos ver se eles vão identificar eu ou não. Tá, ok, já entraram numa conta. Tá, olha, esse site aqui, gente, eu já usei ele, já usei ele, sim, eu já usei. Só que eu nunca consegui sacar Robux, porque eu tenho que... Aqui no caso tem um limite que você tem que juntar, eu só tô com 1.10. Pra você fazer um saque, como que faz um saque? Nem sei. Aqui, ó, pra fazer um saque, você tem que ter no mínimo 7 Robux pra fazer um saque. É, aqui você coloca o seu nome, é, e eu não tenho, tem que juntar 7 Robux. Aí aqui no início, né, que você vai começar aqui, aí que vai ter umas task pra você fazer, pra você ganhar Robux, tipo esse daqui. Você vai fazer esse Chris aqui, aí você vai ganhar 73 Robux. Vocês tentam fazer, porque eu já tentei fazer, gente, eu não consigo, eu não sei se pra mim que é bugado ou o que que é, Mas pra mim eu nunca consigo fazer esses negócios aqui, o único que eu consegui fazer foi de logar nas redes sociais aqui deles aqui, Aí eu ganhei esses pontinhos aqui, tá bom? Aí vocês também fazem isso pra vocês ganharem. Mas, é, quem conseguir fazer esses Chris aqui, gente, me fala aí nos comentários, que eu não consegui, tá bom? Mas quem conseguir, me fala aí pra mim ficar, pra me tentar fazer de volta, ou se eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei. E, aqui tem outras coisas também pra fazer, não é só de Chris, tem também aqui, ó, tem mais coisas aqui pra você fazer, deixa eu ver isso daqui. Ah, de sei lá o que. Ah, tá, esse aqui você tem que fazer Chris também, é, é Chris, é, todos, praticamente quase todos são Chris, né. Minecraft Chris, você vai ganhar 4 Robux se fizer esse Chris do Minecraft. Aí vocês tentam fazer, deixa eu clicar pra ver o que que acontece. É a N4, dois, aí você tem que completar, deixa eu ver. Ah, tá, vai lá pro quiz pra gente fazer o quiz, só que eu não vou fazer, que aqui eu só tô mostrando os sites que prometem Robux de graça, tá bom, gente? Só tô mostrando os sites, eu não consigo provar pra vocês que realmente conseguem, que se realmente conseguem, porque eu nunca consegui, mas eu já vi vídeos de pessoas que já conseguiram. Mas, no meu caso, eu nunca consegui, mas eu só tô mostrando aqui os sites que prometem dar Robux de graça, se você completar algumas tasks. Então, tenta aí, tá bom, e depois vocês me contem aí nos comentários e comenta aí pra ajudar outras pessoas a ver se realmente funcionou ou não, tá bom? Próximo site. Inclusive, esse site eu sei que dá, realmente dá Robux de graça, porque eu já consegui até uns 10 Robux com ele, no início, né, quando eu tava só pra testar eu tinha conseguido. Só que depois eu não usei mais site, gente, porque eu não fico mais tentando conseguir Robux de graça, mas pra quem tá querendo Robux de graça aí, usa esse site, que esse site é que realmente eu já consegui Robux com ele, de graça, sério. Deixa eu clicar aqui, ó, vocês vão pra essa tela aqui, o Robux Demon, aí aqui vai pedir o seu nome do Roblox, aí vocês vão colocar. Calma aí, deixa eu colocar meu nick aqui. Aí eles já vão achar minha fotinha, ó, eles vão perguntar se é você, você clica aqui em sim, em yes, né. Aí aqui, ó, current balance, eu tô com 17 Robux nessa conta, mas já tem como sacar? Eu não sei, calma, deixa eu ver como que saca. Earn, help, logout, como que saca? Eu não sei como que saca, mas tem tanto tempo que eu não mexo com esse site. Earn, Robux, deixa eu ver. Ah, é aqui, ó, Witcher Draw, acho que é aqui. Ah, tá, aqui tem que ter o mínimo de 30 Robux pra eu conseguir sacar. Eu trouxe alguém que for, é, convidar alguém, você vai ganhar também Robux através de convite, né. E, ó, também quem quiser usar meu convite, gente, é esse daqui, ó, usa aí meu código de convite, tá bom, obrigado. Mas é sobre isso, aqui é onde você vai colocar código, Head & Code. Antes você vai colocar um código de, um código, né, que você ganhou do Invited Friends, caso alguém passar um código pra vocês, tipo, vou acabar de passar. Vocês lá e colocam, não sou um robô e submite, tá bom. Aí aqui tem, eita, calma, o que é isso? Não, não sei o que é isso. Aí aqui também tem Discord chat, ajuda e tudo mais, tá bom. Esse aqui foi o segundo site. E bora lá pro próximo. Próximo site é esse daqui, que é o labzis.com, tá. Tá na descrição também. Olha, esse site aqui eu já não botei muita fé que funciona, só pela, pelos coisas aqui. Tá muito estranho esse site, já, só assim de olhar já dá pra ver que não é de verdade. Eu já tenho certeza que isso aqui é fake, mas tá. Cliquei ali, tá, cliquei, ready to get free Robux. Tá, deixa eu ver, o anúncio, fecha o anúncio, vamos ver, gente. Vamos ver se é verdade esse site aqui. Ó, só de ter olhado assim, eu já percebi que não funciona, acho que não funciona, hein. Por favor, colocar o seu nome, sei lá o que, selecionar a plataforma. Ah, tá. Colocar meu nome, eu acho que é do Roblox, né, não sei. Haygamer, Yt, não sei. Aí se eu selecionar aqui, se você tá em Windows, Xbox, Android, iPhone, iOS, tá. Procede. Ah, vamos ver, vamos ver. Tenho certeza que não é de verdade isso aqui, gente, tá na cara, ó. Ah, sucesso. Ah, seleciona, sei lá o que, Robux. 800 Robux, 1.100, 4.500 e 1.000. 10.000, quer dizer. Vou ano de 4.500, vai. Só pra testar mesmo. Eu não acho que seja verdade, não. Vai, getting ready. Ready. Ah, sei lá o que, 4.500 Robux. Ah, disse que deu certo. Calma, tá carregando aqui. Deixa eu ver. Mano, duvido que isso aqui seja verdade. Óbvio que é falso. Tá muito óbvio. Óbvio. Ah. Vai, carrega negócio. Tô esperando você carregar. Ah, sei lá o que. Verificando. Tem que verificar o que? Ah, tem que verificar esses negócios. Baixa e execute o navegador dos jogos mais recente. Ah, cliquei. Navegador lá do OPMGX. E se eu sou dado pra ganhar um pacote de MM. Tá, já tô clicando e fechando. Responda a 4 perguntas, sei lá o que. Digite seu e-mail e ganha um drone. Óbvio que é falso, gente. Não caia nisso aqui não, mano. Óbvio que é fake. Quer ver, ó. Voltar aqui pra minha tela inicial do Roblox. Ó, tô com 918 Robux. Deixa eu dar uma atualizada, só pra vocês darem uma olhada. Pra vocês verem que é falso, mano. Duvido. Isso aqui nunca vai ser verdade. Ó lá, viu? Continuei com 918 Robux. E pronto. Não tem mais sentido. Esses sites aí. Não confio em todos os sites, gente. Que pode ter site que pode acabar roubando você. Roubando seus Robux. Não, roubando sua conta até, perigoso. Se aparecer algum site pra você pedir no senha do Roblox. Não coloca não, tá, gente? Não coloca, tá bom? Que com certeza é falso. Olha aqui, ó. Meus Robux aqui. Bolsa, prêmio, nada. Compra de moeda, zero. Venda de produtos, onze. Pagamento, prêmio, 169. Isso aqui não tem nada a ver com o site. Pagamento de grupo, zero. Robux pendente. Sete Robux aqui. Não tem nada a ver com o do site. Primeiro que eu selecionei, 4.500. E esses Robux aqui estão pendentes do meu jogo lá do Roblox. Ajuste Roblox, zero também. Então tá lá 180. Tá, mas eu não consegui Robux nenhum desses sites aqui, não, tá? Esse último site que eu vi aqui é falso. Não confie nele. O único site que eu sei que realmente dá Robux é o Robux Demon e o Bux Fan, né? No caso, o Blox Awards. Que eu já vi muita gente falando que ele realmente dá Robux. Então, mas ele nunca conseguiu. O que eu já consegui foi no Robux Demon. O que eu já consegui foi no Robux? O que eu já consegui foi no Robux? O que eu já consegui foi no Robux? O que eu já consegui foi no Robux?